Vamos falar de acidentes no Vale do Aço, um caso que poderia ter terminado em tragédia. Uma mulher de 57 anos e a filha de 30 ficaram feridas depois de serem atingidas por um carro de passeio desgovernado. Segundo testemunhas, quem dirigia era um adolescente que, pelo Código de Trânsito Brasileiro, não pode assumir a direção de veículo algum. O condutor perdeu o controle da direção ao desviar de um buraco. O acidente aconteceu na área rural de Santana do Paraíso. Uma câmera de circuito registrou o momento do acidente. Sem calçamento, as pessoas andam próximas ao meio fio. Observe que as mulheres chegam a olhar para trás e formam uma fila. Em fração de segundos, o carro surge, atropela a pedestre que é lançada em uma valeta. A vítima é esta mulher que não quis aparecer. Ela estava na companhia da irmã, da mãe e do filho quando foi atropelada. Quando eu vi, eu já estava todo mundo em cima de mim. Você desmaiou naquele momento? Porque foi de segunda, eu só apaguei e voltei. Apaguei, voltei. Você apagou e voltou ali mesmo? Ali mesmo. E onde que você machucou? A minha cabeça, né? Que eu baixei a cabeça no meio fim. O meu lado esquerdo também. O meu braço esquerdo deu uma fratura no osso. E minha perna também machucou muito com impacto. Machucou muito a minha coxa, né? Estou muito machucada por dentro. Mas o osso mesmo não quebrou nenhum da minha perna, não. E minha coluna também, que deu um desvio só. Como você está agora? Senti muita dor, portanto, que eu vou até voltar para o hospital, né? O acidente aconteceu nesta rua, no bairro Ipaba do Paraíso, em Santana do Paraíso. A mulher foi socorrida pelo SAMU, a um hospital de Ipatinga, onde ficou em observação e foi liberada. Por sorte, ela não se machucou. A mãe dela conta que a família havia decidido sair para fazer um lanche quando tudo aconteceu. Na hora do acidente, pensou que a filha havia morrido. Naquele momento, o que vocês acharam que tinha acontecido? Porque ela tinha morrido. A mãe, a gente achou que ela tinha, sabe, foi muito... Ela desmaiou. Nisso que a gente gritou, gritou, ela não teve movimento, a gente começou a gritar, desesperada. Quem estava na condução do veículo era uma adolescente de 15 anos. Segundo consta, na ocorrência policial, o automóvel era do tio dele. Até o fechamento do registro, os dois não tinham sido encontrados. Mas um detalhe não aparece no vídeo. Testemunhas contaram que antes das vítimas serem atingidas, o veículo, que era conduzido pelo adolescente, passou em cima deste buraco que estava aberto e que foi deixado pela Copasa. Depois do acidente, foram os próprios moradores que taparam o buraco e sinalizaram o local. Rodrigo conta que este não era o único buraco aberto na rua. Segundo ele, na via, há pelo menos outros três abertos há mais de um mês. Esse buraco já tem mais de três meses que estava aqui, ninguém tomava iniciativa. E assim, a Copasa veio e fez o buraco, né? E ela tinha que pelo menos sinalizar, não tinha sinalização nenhuma aqui. Na hora do acidente, por exemplo, o buraco estava exposto, né? E quase que veio ter uma vítima fatal que devia ter passado desse buraco e estourar o pneu. E quase que tivemos uma vítima fatal aqui através do abandono da emenda Copasa, né? Porque o que acontece? Ela fez o buraco, eu acho que ela deveria pelo menos jogar um material dentro, que tem material próximo aqui. Mas não, o buraco ficou exposto aqui. Todo mundo que vinha tinha que passar dentro dele. E o que não desviasse, correu o risco de passar aqui, estourar o pneu e atingir quem estivesse passando. Sobre o fato de um adolescente de 15 anos ter assumido a direção, o que é proibido por lei, não temos informações de como ele pegou o carro ou quem entregou as chaves a ele. Sobre o buraco aberto pela Copasa e tapado pelos moradores, o órgão se posicionou por meio de nota. Disse que vai enviar uma equipe operacional até sexta-feira, dia 19, a rua João Alves Rodrigues para concluir o serviço de recomposição asfáltica.